Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu vou te amar insesperadamente Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou te amar e cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei, eu sei que vou chorar a cada ausência tua Eu vou chorar, mas cada volta tua a te apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer a eterna desventura De viver, a espera de viver ao lado teu Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei, eu sei que vou chorar a cada ausência tua Eu vou chorar, mas cada volta tua a te apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer a eterna desventura De viver, a espera de viver ao lado teu Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou sofrer a eterna desventura Eu sei que vou te amar por toda a sua vida Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto